Tem gente usando até o telhado como esconderijo pra esconder drogas. Aí ó, tá vendo? Se fosse esconder na cabeça do Marco Antônio Leite, não dá, porque é careca. Ó, pois é, ontem à tarde, a polícia militar apreendeu vários tabletes de maconha escondidos entre o telhado e o forro de uma casa abandonada no bairro Eldorado, em São Francisco, no norte de Minas. Os policiais chegaram até o local depois de uma denúncia anônima. Ah, os vizinhos denunciam mesmo. Foram encontradas 27 buchas de maconha, dois pedaços maiores da mesma droga. Além de um rolo de papel alumínio e uma faca, que usada pra cortar pra demurear a droga. A suspeita da PM é que os donos do material sejam dois jovens, um de 17 e um de 22 anos. Até o momento ninguém foi preso, os entorpecentes foram apreendidos e levados pra delegacia.